Serginho, agora é o momento histórico do nosso programa, em que com a ajuda do internauta, o sofrido internauta, telespectador do Campeonato Brasileiro 2014, nós vamos escalar os piores jogadores desse campeonato, Serginho. Vamos montar um time maravilhoso de tudo que há de pior nessa competição, o troféu que nós do Fala de Cobertura batizamos o troféu Lucas Mugni, de futebol profissional. Todos os jogadores escalados nessa linda seleção vão ganhar um DVD confeccionado pela nossa produção e o craque mais votado dessa seleção vai ganhar um prêmio surpresa que nós vamos divulgar no final do programa. Então vamos lá, Serginho, no gol, de forma quase unânime, tivemos o atleta do Palmeiras, o goleiro Fábio, Serginho, Fábio mão de pau, o maior falso 1 da história. E nós separamos aqui uma manchete interessantíssima desse atleta que dizia o seguinte, depois da falha do jogo do Fluminense, Fábio diz que não é hora de abaixar a cabeça. Uma atitude completamente equivocada, aquele era o momento dele abaixar a cabeça e assim ajudar a equipe do Palmeiras. Com certeza, inclusive no final do campeonato ele desfalcou a equipe do Palmeiras e o Palmeiras acabou perdendo o acesso à Série B, Daniel, que é um campeonato que ele disputa com muito mais tranquilidade e tinha time pra ganhar. Na lateral direita, Serginho, temos de forma unânime, Serginho, o jogador parar a boca de papagaio, do Grêmio, realmente a única posição que teve só um indicado. Na zaga, Serginho, na zaga temos uma zaga formada, Daniel, por Fabrício do Fluminense, também muito cotado, e o atleta paulão do Internacional, Daniel, um atleta que tem uma característica que ele não antecipa nenhuma jogada, pelo contrário, ele leva 10 segundos pra chegar na jogada, Daniel. Um atleta, como foi apontado pelo internauta aqui, tem um delay de 10 segundos, Serginho. Um atleta que nunca foi driblado, Daniel. Um atleta que prima pela paciência, ele aguarda o lance se concretizar pra tomar a melhor decisão possível, ainda que seja uma decisão atrasada e, na maioria das vezes, tardia. E o companheiro de zaga dele, o Fabrício do Fluminense, Serginho, um atleta que, segundo nos destacava, o ilustre decolor Terêncio Porto, ele dizia que é um atleta que jogou pouco esse ano, jogou, acho que, dois jogos na Copa do Brasil, diante do América de Natal, ele falhou cinco vezes e o Fluminense perdeu de 5 a 2. Na lateral esquerda, temos uma pequena anomalia, mas que diz muito sobre a diretoria, o planejamento da diretoria do Flamengo. Temos empatados dois atletas do Flamengo na mesma posição, Serginho. Um atleta que joga mal na cobertura e um atleta que joga mal no cruzamento, Daniel. E aí eles poderiam ocupar a mesma lateral, sendo que um ocupa do meio campo pra frente, outro ocupa do meio campo pra trás. Tenho certeza que isso agregaria muito pro time do Flamengo em relação a pior atleta, pior lateral de todos os tempos. Poderiam alegar, o departamento médico do Flamengo poderiam alegar que era o irmão Ciamese e entrar em campo junto, Serginho. De mãos das ou costurados. E estamos falando de ninguém menos do que André Santos, também conhecido como Avenida André Santos. E o outro jogador dessa posição é João Paulo, também do Flamengo, Serginho. Moçando que o Flamengo revelou dois grandes laterais esquerdos esse ano. De repente eles podem receber, Daniel, um DVD só e um DVD com dois lados. Eles podem derreter esse DVD, como é prática comum no Brasil, com todo tipo de troféu e dividir aí esse material derretido, provavelmente cancerígeno, oriundo dessa operação aí com esse material que é feito o DVD que eu desconheço como seja. Volante, Serginho. Volante, Daniel. Os atletas que têm a missão aí e conquistaram esse prêmio por destruir todas as jogadas do seu próprio time, do time do adversário, de qualquer coisa relacionada ao futebol, foram os seguintes atletas, Daniel. O Wendel, do Palmeiras, e Igor, do Internacional, Daniel. Tanto que esse Wendel, ele é ruim como volante e ele é ruim como lateral, Daniel. Então ele poderia ter jogado tanto como volante, tanto como lateral, porque ia dar na mesma, porque ele não joga nem numa posição, jogador polivalente. Agora em relação a esse atleta Wendel, Daniel, ele é tão ruim que ele não tem nem apelido, Daniel, que geralmente caracteriza um atleta ruim. Como por exemplo é o caso de Igor, cujo apelido é Perigor. Muito bem, agora os dois meias, a criatividade desse meio campo, Serginho, vai caber a Felipe Menezes, do Palmeiras, também conhecido como Sleep Menezes, e Matheus, filho do Bebeto, da Academia do Machida, do Flamengo. Eu realmente não poderia deixar de figurar o Matheus nessa grande seleção, e olha que nós não tivemos nenhum tipo de participação nessa seleção, Serginho. Nós não votamos, nós só coletamos os votos do Internacional. O que é que tem seriedade, Daniel? E o Sleep Menezes nós acompanhávamos... E nós não recebemos pra trabalhar como jornalista, pelo contrário, nós pagamos pra trabalhar. Você paga pra trabalhar e eu recebo o seu pagamento. E eu administro com muita seriedade o pagamento que você faz. A gente acompanhava uma notícia sobre Sleep Menezes, ô, Serginho, você me dizia, você... Com certeza, esse atleta Sleep Menezes foi descoberto que ele tem esse nome porque ele dorme em campo, Daniel. E ele é sonâmbulo. Ele dorme em coletiva também. Exatamente, ele dorme em entrevista coletiva, ele dorme em campo, ele dorme em todas as vezes que ele tem oportunidade de dormir, ele dorme. Assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é voltar a dormir. Agora, existe uma grande dificuldade em relação a ser atleta. Primeiro, não se pode acordar um sonâmbulo no meio da sua crise. Você não pode substituir. Ele pode, de repente, ficar maluco, não pode substituir. E digo mais, muitas vezes ele acorda, Daniel, reclamando que marcou cinco gols e o placar tá cinco gols contra, Daniel. Mas aí tem que ser informado pra ele que aqueles gols que ele marcou enquanto ele tava dormindo não estavam valendo porque aquele era um sonho dele. A torcida até fica acanhada de vaiar um atleta com uma condição de saúde desse tipo. Com certeza, um atleta que vive em outra realidade. E no ataque, Serginho, quem vai ser municiado por Slip Menezes, ainda que sonolento, e Matheus, que ainda não foi diagnosticado, o porquê do Matheus se locomover daquela forma tão lenta e ter aquele raciocínio tão debilitado? No ataque desse time aí do Troféu Lucas Mugno de Futebol Profissional 2014, Daniel, temos dois atletas, o Jobson do Botafogo, que inclusive teve uma atuação belíssima no rebaixamento do clube, voltou pra conduzir o Botafogo à Série B. Com certeza, então, tendo grande destaque aí, o atleta Jobson. E o segundo atleta, Daniel, é o Leandro Lambretta Damião, Daniel, do Santos, um atleta que custou nada mais, nada menos do que 40 milhões de reais e fez meia dúzia de gols, Daniel, o que dá quase 7 milhões de reais por gol. Parabéns, diretor Daniel dos Santos, pelo investimento que coloca o Santos no mapa do mercado internacional do futebol com um atleta tão valioso quanto o Leandro Damião, um atleta que tem um gol tão valioso. Por isso até que ele faz pouco gol, porque ele sabe quanto custa cada gol dele. É, ele não quer onerar o clube, e aí também tá de parabéns, Leandro Damião, pela responsabilidade financeira... E fiscal. E fiscal com a equipe do Santos, que já teve tanto prejuízo por conta do pai do Neymar. Mas isso é um assunto que legalmente a gente não sei se a gente pode abordar. O técnico dessa equipe, Serginho, não poderia ser outro. Mano Menezes, Serginho, vai comentar esses cretes. Mano Menezes, técnico do Corinthians. Com certeza, Daniel. Eu, inclusive, queria só fazer uma retificação aqui, que em relação a quem for produzir... Você tem todo o direito de retificar toda a informação que você se sentir. Por direito e responsabilidade de retificar. Fico feliz de você ter me dado essa oportunidade, porque eu gostaria de retificar sim. Em relação a essa placa que vai ser feita no DVD, que vai ser gravado pelo profissional que for produzir esse DVD em relação ao troféu Lucas Mugre de Futebol Profissional 2014, que for escrever o nome de Mano Menezes e do time do Corinthians, que terá que raspar o nome do Corinthians, porque o técnico Mano Menezes, segundo minhas informações, não é mais o técnico do Corinthians. Tá de parabéns o técnico Mano Menezes, que já beneficiou muito a seleção brasileira e muito o Flamengo deixando essas equipes em 2014. Agora, tem a grandiosidade de fazer o mesmo e ter a mesma atitude pelo Corinthians, que com certeza tem muito a ganhar com esse 2015. Assim que ele ameaçou sair do clube, o clube se classificou para a pré-libertadores. E eu gostaria de pedir, Serginho, agora para que você destaque o jogador com mais votos dessa seleção de piores, Serginho. O jogador que vai levar com muito orgulho a chuteira de sabonete, Serginho Esculpida, pelo próprio Serginho da Pera Nunes. A mão aqui antes do programa começar. Deixa o profissional depressivo, Davi Benincar, mostrar os detalhes dessa chuteira. Fico feliz, Daniel. Sem ter gostado desse belíssimo trabalho, eu só queria te informar que isso não foi feito agora horas antes do programa, isso daqui foi feito a partir de três semanas de intenso trabalho, Daniel. Onde eu usei diversas técnicas e ferramentas aprendidas no meu curso profissional de escultura em sabonete. Inclusive, queria destacar que o material usado nessa belíssima escultura vem luxo, delícia de macadâmia, fragância mais intensa e com detalhe, com chantilly hidratante, Daniel. Desse novo modelo de sabonete aqui que foi produzido após uma festa na empresa Unilever, onde todos consumiram uma grande dose de ácido e LSD e produziram esse belíssimo sabonete com chantilly hidratante. Então agora quem vai receber essa belíssima chuteira de sabonete, que são os atletas mais votados no prêmio, Lucas Mugno de Futebol Profissional 2014... Dois atletas ficaram empatados, Serginho. E poderão dividir esse sabonete, ou o sabonete ficando cada semana na casa de um, ou separando o sabonete, um ficando com a parte do calcanhar, outro com a parte do bico de preferência. Então eles podem tomar um banho juntos fazendo uso desse sabonete, Serginho. Com certeza, Daniel, que daria um uso muito bonito a esse sabonete, a essa chuteira de sabonete. Quais são os jogadores, Serginho? Os jogadores mais votados que poderão desfrutar dessa belíssima escultura em sabonete, feita com um sabonete especial, Daniel. São os atletas... Fábio do Palmeiras e Leandro Damião dos Santos, Daniel. E os atletas, grandes destaques do campeonato, Fábio e Leandro Damião, Meus parabéns, fiz aqui os parabéns do Fábio de Cobertura pela sua performance em 2014. E nós vamos agora, Serginho, escalar essa equipe de forma mais dinâmica. Essa equipe entra em campo com Fábio do Palmeiras, Pará do Grêmio, Fabrício do Fluminense, Paulão do Internacional, André Santos e João Paulo juntos do Flamengo, lateral esquerda. No meio de campo com Wendel do Palmeiras, Igor do Internacional, Sleep Menezes do Palmeiras e Max Teus do Flamengo. E no ataque, Jobson do Botafogo e Leandro Damião dos Santos. O técnico é Mano Menezes, sem clube. Os times com mais atletas nessa grande seleção, Serginho, são Palmeiras e Flamengo e são de parabéns as diretorias dessas duas equipes. Com certeza, pelo menos, ganharam um troféu no final de ano e depois de um ano onde todos os projetos, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, de disputar a Série B ano que vem, não deram resultado, Daniel. Então, pelo menos, eles ganharam um prêmio aí, que é o troféu Lucas Mugno de Futebol Profissional 2014, que deve trazer alguma alegria para esses dois clubes. O Flamengo que tinha o projeto Série B e o Palmeiras que tinha o projeto revezamento Série B. Dois projetos que, infelizmente, foram abandonados por falta de planejamento das duas equipes. Quero fazer essa crítica aqui.